Abertura Abertura Se você comer puro, parece a tal da pimenta do coiso A gente é boa pra caralho É bicho, mas você só come, tem que comer bem puro Se não pode, Tiago, para com isso cara Não quero comer muito Come direito cara Não sabe comer? Não Não O que é isso? 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 O que é isso?